Música De volta com talentos aqui pela TV Cidade Verde, galera O São João das Cidades foi muito maravilhoso E um dos grandes destaques desse ano Foi o segundo concurso Cidade Verde de quadrilhas Onde todas, sem exceção, brilharam e abrilhantaram lá naquele espaço A gente vai acompanhar agora Trechinhos da apresentação das três melhores colocadas Vamos ver Música 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 Vambora A picada do gatuto e do sertão Como é? Música 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 Oh meu vaqueiro, meu pião, conquistou meu coração E na pista da paixão, e valeu, vou A maior declaração de amor do São João Oh meu vaqueiro, meu pião, conquistou meu coração E na pista da paixão, e valeu, vou Simbora minha quadrilha! E o que quadrilha? Já me montava em seu alazão, eu já peço o gosto Oh meu vaqueiro, meu pião, conquistou meu coração E na pista da paixão, e valeu, vou É noite de festa! Meu amor, valeu, vou Vamos celebrar o amor de Jesus do hino! Meu amor, valeu, vou Dei você, valeu, vou Meu vaqueiro É noite de festa na long history E na peremília do amor que o abrigiu Lá e vizinhos do mar e vá E na pista da paixão, e valeu, vou Vamos celebrar oё live que o sol Geometeram escalope na long history E na pista da paixão, e valeu, vou Este comentário é o Twenty-M Paulo E a luz de goleia O novo chão, chão, chão E a mente uma nova visão Ilumine cada coração Lua, venha o céu E venha quando o povo No banho de grana Lua, estrada a energia E o ar da alegria E hoje o dia Que show hein gente Olha quem a gente trouxe pra cá Ao vivo aqui no nosso programa A grande vencedora do concurso Cidade Verde de Quadrilhas Lua de Prata de Demerval Lobão Pra vocês Ex-nortestinos do forró acústico Puxa o folha Orlando Fui o forró Pra cá de Caicó ninguém botou Fui o forró Pra cá de Caicó ninguém botou Ninguém botou no forró Ninguém botou no forró Se é castigado Era o togador Mas só tocava Ninguém botou Ninguém botou no forró 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 Ficou muito feliz Traz o troféu aqui pra gente Ah o troféu Mostra o troféu aí Que vocês levaram E me fala aí Esse é o primeiro grande título de vocês Vocês já acumulam alguns na bagagem? A gente já tem alguns títulos sim Se fosse pra falar Resumir uma palavra Como é que é esse sentimento? O que é que significa pra vocês Essa época junina Quando vocês sobem ali naquele quadrilhódomo Vamos dizer assim E arrebentam Como é que é? Olha Lili, a emoção é muito grande E a gente mostra o nosso trabalho A junina de prata é isso Mostra a garra Vai com toda a fé Que a gente consegue e chega lá Agora vocês começam a ensaiar Com quanto tempo de antecedência Pra chegar Porque é tudo muito bonito A gente vê que é Uma sincronia muito legal Uma energia muito boa E eu tenho certeza que isso É resultado de muito ensaio Vocês começam a ensaiar Com quanto tempo antes? A gente começa seis meses Com o mês de janeiro já Se preparando Já preparam o tema? Já vê como é que vai ser? Tema, figurino, repertório, cenário, tudo Que bom gente Olha, parabéns, tá? Foi muito bacana A presença de vocês lá A apresentação Tanto que levaram aí O primeiro lugar Foi grande campeão Quero mandar um abraço especial A toda a galera de Dema Valobão Que tá sempre ligada aqui Na TV Cidade Veja O nosso talento, tá bom? Obrigada, tá gente? Muito obrigada E olha Vocês ficam aqui Pra gente chamar esse VT Muito bacana Que é... Eu queria agradecer vocês Claro E todas as quadrilhas Que participaram do concurso Porque como eu falei Fizeram um lindo espetáculo Lá no São João das Cidades Eu também queria agradecer a todo o público Que foi lá em peso Conferir o nosso evento A segunda edição do São João das Cidades E brincaram lá No espaço do Laércio Com as brincadeiras Curtiram os shows No palco Luiz Gonzaga No palco das tradições Enfim Aproveitaram aquele espaço todo Que foi feito com todo carinho Pra você que foi em casa Você que tá em casa E que curtiu lá Então eu em nome de toda a TV Cidade Verde Queria dizer o nosso muito obrigado Tá certo? E dizer que no próximo ano Tem mais A roça veio para a capital Fazer São João Começou dizendo sim ao amor E continuou com festa Do céu colorido Caiu chuva de prata E a fartura se fez Em três noites mágicas A arena era das quadrilhas O palco era das tradições O show era de vários artistas As cidades se uniram em um só lugar E a multidão Emocionada Aplaudiu A tradição Ganhou morada ali E a história continua Porque o São João das Cidades Já tem dia e hora marcada Para voltar TV Cidade Verde A boa imagem do Piauí Muito obrigado minha gente Muito obrigada E no próximo ano Tem mais São João